Olá, eu sou a Yuki, bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais um vídeo, e gente, ontem saiu uma carta interessante e parece que a Seraphine vem mesmo. Galera, é o seguinte, vamos dar uma olhada numa carta que saiu ontem, eu não tive tempo de analisar direito, eu não sei se ela vem hoje, se ela vem amanhã, se ela vem em algum dia, mas aparentemente... E nem se ela vem nessa expansão, mas aparentemente a Seraphine tá pra chegar. Ah, galera, eu já tô aqui com a imagem, e mano, sinceramente, o nome dessa carta parece que é Segurança Zaunita, ou Segurança de Zaun, algo assim. E tipo, gente, olha esse bicho, olha esse cara, é bizarro. E coisas que apontam que realmente a Seraphine pode vir pra cá, primeiramente, é esse cartaz aqui que... Gente, fala sério, é uma menina de cabelo longo com uma estrela gigante na cara. Então, tá, se não é a Seraphine, não sei quem pode ser. Outra coisa que apontam que a Seraphine pode vir, e que tem fãs que curtem a Seraphine, é essa galerinha aqui de cabelo colorido. Inclusive, se vocês identificaram aqui, vocês são fãs do KDA, esse Lightstick é literalmente o Lightstick do KDA. Outras coisas que a gente tem aqui é uma galera com cabelo pintado, e tem aqui uma outra imagem. Eu não sei quem pode ser essa personagem, ela lembra um pouco a Vai, mas eu não tenho certeza se pode ser a Vai, ou alguma coisa assim. E bom, por enquanto, é isso. Eu não vou fazer uma análise muito longa, porque, gente, não sei se vocês estão percebendo, mas o cenário tá meio diferente, porque eu não estou na minha casa, e eu também não estou na casa da minha irmã, que são dois lugares que vocês já conhecem. Eu estou em São Paulo, na BGS, então, pra fazer a cobertura aqui das coisas da Seraphine, das coisas que estão saindo, não sei se vai dar pra fazer muito rápido. Por enquanto, é isso. Eu realmente quero que ela chegue, eu tô bem empolgada. Não parece, mas é porque, tipo, eu realmente tô cansada do dia de ontem, a BGS foi intenso, mas tava de olho ali no Twitter pra ver se saía alguma coisa da Seraphine, e, aparentemente, saiu. E, gente, agora que eu tô vendo, tem um violão aqui. É, não sei se vocês sabem, mas no KDA, pelo menos, a menina aparece tocando violão de vez em quando. Tem até algumas fotos aqui pra vocês. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês estejam empolgados, e me fala aqui, a Seraphine realmente desceria em Zan pra fazer um show? Porque o que a gente sabe é que ali no Entressol, ela faz showzinho e coisa e tal, mas o Entressol não é assim exatamente lá, na subferia. Será que ela vai? Será que ela não vai? Não sei, eu tô empolgada. E outra coisa, eu já vi esse cara aqui em algum lugar. Será que ela é uma carta? Gente, ele é uma carta do Runeterra? Não tenho certeza, mas eu tenho... Certamente, eu já vi ele em algum lugar. Bom, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, põe um vídeo com os amigos, e se inscrevam no canal. Acompanhem também as minhas outras redes sociais, e o link pra elas tá aqui na descrição. Obrigada, até a próxima e tchau.